Nintendo 64, o passado, agora! Bom, galerinha, começamos eu aqui de novo, só que desta vez agora, conheça agora o Everdrive perfeito do Nintendo 64. Sim, ele existe, demorou um pouco e sem mais delongas, né? É importante que você assista esse vídeo até o final, né? A galera que se interessar, eu vou deixar o meu número na descrição, então bora lá conhecer o Everdrive perfeito do Nintendo 64. Ao ligar o videogame, a primeira tela, a tela inicial, o N64, o colecionador, né? E aí a gente vem com essa separação aqui. O Everdrive perfeito do Nintendo 64, ele já é diferenciado dos outros Everdrives. Ele utiliza, né, esses cartões aqui, que são, eu trabalho com esse cartão daqui da SanDisk, de 128GB, né? Diferente daqueles cartõezinhos lá de 16GB, esse cartão de 128GB, ele é mais caro. Então eu vou passar o vídeo um pouquinho rápido, vocês vão pausando, né? Pra vocês verem aí as pastas, né? Porque nem tudo dá pra gente mostrar. Muita coisa aqui, muita gente já sabe, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, pessoal que tem dúvida sobre o Everdrive ED+. Colecionador, meu Everdrive não é o Cricks, é o ED+. Vai funcionar? Vai! Então, fique atento, né, pelo que eu vou falar aqui, sobre as especificações. Porque muda de um Everdrive pro outro, e esse aqui é um pouquinho mais complexo, né? As ROMs são muito grandes, o cartão é muito grande e dá muito mais trabalho, né? Mas vamos lá, conheça agora o Everdrive perfeito do Nintendo 64. Pasta principal, né? Funset, gêneros, multiplayer, acessórios, desenvolvedores, demos, beta, hacks. Mano, aqui são 50GB de jogos hacks de Nintendo 64. São 1500 hacks, parece pouco. Mas é muita coisa, né? Você não vai viver pra jogar tudo, né? Mais emoções fortes podemos sentir. Protótipos Homebrew não oficiais, revisadas DD, Super Game Boy, Game Boy Color. São o full set completo, né? O Everdrive perfeito do Game Boy e do Game Boy Color está aqui, eu vou mostrar. O Everdrive perfeito do Nintendinho, pasta 16. Entrou na pasta 16, já vem toda a existência do Nintendinho. São mais de 50 mil jogos de Nintendinho, né? Eu mostrei isso no Everdrive perfeito do Nintendinho, né? Por exemplo, ó, você põe aqui, pá, tá tudo bonitinho, tudo centralizadinho, bonitinho. Você vai na pasta hacks de Nintendinho, tem 100, só pra você pausa aí pra vocês lerem, tem 100 pastas de hacks diferentes, né? Mano, é 99, né? Não é 100, desculpa aí. E emoções fortes podemos sentir. Como eu já mostrei essa separação do Nintendinho, do Everdrive perfeito do Nintendinho, então eu vou pular, né? Se você quiser assistir, Everdrive perfeito do Nintendinho tá aí. Game Boy e Game Boy Color, eu mostrei essas duas em outro vídeo, mas vale ressaltar que eu tive que remapear, né? Pra deixar no padrão Nintendo 64, que do 01 até esse ponto aqui são 29 espaços, né? E detalhe, né? Todas essas ROMs foram convertidas, eu converti toda a existência de Game Boy e Game Boy Color pra Nintendo 64. Então você entra aqui no Fullset, pá, pode, ó, o padrão Nintendo 64. A ROM, ela está no formato N64. E emoções fortes podemos sentir, né? Então tá tudo separadinho, tudo bonitinho. Os gêneros, traduzidos, franquias, né? Traduzidas, né? Padrão Game Boy, que é Super Game Boy, né? Pra Nintendo 64. Foi essa conversão que eu fiz aí. Tem hack, beta, traduzida, PDF, enfim. Tem tudo que os outros têm, né? E mais um pouco, né? Emoções fortes. Então tá aqui o Everdrive perfeito do Nintendo 64, né? O do Game Boy Color, que esse aí já é um pouquinho mais puxado, né? Vamos lá. Fullset, gêneros, traduzidas, também tá tudo organizadinho, tudo certinho, né? Mano, isso dá mó trabalho você ficar convertendo essas ROMs, né? E eu também coloquei aqui, é Game Boy Color, né? Eu tipo, dei uma mesurada aqui pra... Eita, cuzão. Pra fechar esse vão. E emoções fortes, né? Aqui tá tudo separadinho, tudo bonitinho. Lembrando que não tem pra lá e pra cá. É uma fileira só. Então, na hora que você entra no Game Boy, você já sabe pra onde você vai. Você não precisa ficar folheando, né? Então tá aí. Os dois Fullset, os três Fullset do Nintendinho. O que eu queria mostrar mesmo é a pasta hacks, né? E agora eu vou mostrar pra vocês a pasta hacks. E eu também vou falar sobre o Everdrive AD Plus. Colecionador, funciona? Sim, porém existem especificações diferentes, né? Pra você que tem um ED Plus, um Everdrive ED Plus, né? O chinês, aquele preto, né? Você vai ter que me enviar a sua atualização. E eu vou colocá-la no cartão, porque ela não funciona no cartão do Crix, tá? No Everdrive do Crix. Então você me fala qual que é a sua atualização, você me envia a sua atualização. Se for a do Crix, beleza. Se não for a do Crix, me envia a sua atualização. Ah, colecionador, você não tem? Sim, eu tenho. Eu vou colocar aqui na pasta outros, né? Então o que eu tenho? Test card, PD, BIOS, atualização de emuladores, né? As capas que eu faço também, atualizações, né? Que é a do ED Plus original, né? A do Alta, acho que é a Alta, né? Que fala, né? Customização. É uma atualização do ED Plus que é customizada. Eu tenho umas outras aqui. E as do Crix, né? E qual que é a ideia? Quando você... Deixa eu ver se isso aqui... Ah, não tá separado. Deixa eu ver. Ah, tá. Essa aqui, ó. Quando você tem o Everdrive do ED Plus, ele vem em três atualizações. A ED64 Plus, a Loader 64 e o Wallpaper, né? O Wallpaper, foi foda, hein? Deixa o like. O Wallpaper, né? Enfim, você vai me compactar essas três juntas, né? Que, no caso, na área, na raiz, quando você liga seu computador, seu Everdrive, já tem essas três. Você me manda essas três porque, do mesmo jeito que o seu Everdrive tá aí na sua casa, eu colocando essa atualização, ele fica igual, entendeu? A diferença que ele vai tá com a minha separação, né? E também, os emuladores e tal, né? Programas de conversão. Eu deixei um site aqui também. Um site, não. Uma sequência de links, né? De sites que são interessantes, que dá pra baixar mais coisa futuramente, caso vai lançando, né? E bora lá pra versão hack, né? São 50 GB, 1500... Eu acho que são quase 1600 jogos hacks, né? Ah, colecionador, as traduzidas. Cara, essa daqui dá muito trabalho pra achar. Eu deixei duas de cada versão em português, né? Porque, às vezes, tem jogo que pode não funcionar. Vale ressaltar também, que pra rodar a maioria dessas hacks, né? Dessa pasta hacks aqui, você precisa do expansion pack, tá? Que é o adaptador vermelhinho do Nintendo 64. Por quê? Porque esse expansion pack é uma expansão de memória. E tem muitas hacks que utilizam essa expansão. Então, é bom você ter um desse, né? Então, vale ressaltar, são 19 de altura por 3 de frente. Não tenho muitas, né? Mas eu deixei... Só dar uma pausada aí pra vocês lerem. Eu deixei duas de cada da versão em português, que são as principais, né? E a colecionador, você não testou, mano? Não dá pra você testar tudo, né? Vamos lá, né? E a pasta hack Mario, opa, a Super Mario World, a Super Mario 64, eu tenho 680 hacks de Super Mario 64. Cara, é muita hack, é muita coisa. Pra quem curte Mario 64, tem muita coisa da hora, tem muita coisa interessante. E emoções fortes podemos sentir, mano. Ó, eu tô na 21, é, são 37, né? E aí, tipo, essas aqui eu procurei deixar uma de cada, sem repetir, né? Por quê? Porque as ROMs de 64, elas são muito pesadas. Aí não dá pra você ficar deixando um monte de ROM repetida. Vale ressaltar que é um cartão de 128 GB. 007, colecionador, você tem? Tenho. 280 ROMs hacks de 007, né? Não dá pra ler o nome tudo aqui, mas dá pra ler o nome completo aqui embaixo pra gente. Então, o nome, ele é tudo diferente, tá? E eu também não vivi pra testar tudo, né? Mas eu tô separando e dá muito trabalho se achar essas ROMs aí, né? E tem muitas que são IPS, né? As outras pastas, ela tem menos, né? Donkey Kong, porque são jogos que o pessoal não hackeia muito. Essa do Gavão, uma hack que eu vou trazer um vídeo pro canal, que é a do Smash Bros, 24 personagens. É uma versão hack que os bonecos do Switch estão sendo colocados, portados, pro Nintendo 64. Existe uma ROM dessa, funciona só com expansion tech, né? Sensacional, né? E é isso, né? Essas aqui são as hacks aqui. Zelda, Pokémon, Perfect Dark, Banjo, Kazoi, Arcade Alec, Everdrive Support, né? Porque o Krix lança algumas ROMs hackeadas que eles dão suporte como correção. Mortal Kombat, jogos com analógico, né? Que os caras inverteu hacks com analógicos, que o pessoal inverte o analógico. Ou adiciona analógico pra jogo que não tem, né? Enfim, né? Ou habilita analógico, né? Enfim. Não tem pra trás nem pra frente, tá? Aqui as versões hacks do Mario. A pasta número 1, né? Que tem várias hacks também, de várias categorias de jogos. Agora, outra coisa, tem uma outra pastinha que também ficou bem legal, né? É a Multiplayer. Essa pasta, ela é bem interessante. Por quê? Mano, essa aqui deu um trabalho violento, principalmente essa pasta aqui, ó. A número 4, jogos de 4 players. Eu tive que pegar uma lista, aí eu conferi a lista, né? Com outra lista. E aí eu comecei a selecionar os jogos e adicionar aqui. Todos os jogos de 4 players do Nintendo 64. Essa pasta ficou pesada, né? Vale lembrar que uma ROM de 64 tem 30 MB, né? Mais ou menos por aí. 24, 12, 32, 8, 12. Essa aqui é pequenininha. 4, 32. Enfim, é muita coisa. Então, chegou um amigo seu na sua casa. Ah, vamos jogar um jogo de 64, de 4 players, tá? Que aquela galera... Qual que eu vou jogar? Eu não sei. Já começa a bater aquele desespero. O cara já fala Mario Kart. Aí você já fica no desespero. O outro fala, coloca Mario Kart. Mano, não existe só Mario Kart. Você entra na pasta, você pode selecionar o joguinho tudo separado. Às vezes você acha um jogo que é bom e você não sabia que é bom e você descobre e causa felicidade, né? Então tá aí, né? Joga os 8 players, né? Que é o Micro Machine. Dá pra jogar aqui 8 players. 3 players, né? 3 players, 2 players. Cabo Link eu coloquei aqui, mas eu desconheço ainda o jogo do Cabo Link. Mas, caso apareça, né? Eu trago até o vídeo no canal porque eu tenho um do Mega Drive mostrando isso, né? Acessórios, né? O mouse, né? O Transfer Pack, né? E o VRU Voice. Que também são mais dois acessórios. Mais três acessórios. Pasta Gênios. Ah, eu quero jogar um jogo de corrida. Cara, não perde tempo na sua vida. É verdade, perfeito do colecionador. Tá aqui todos os jogos de corrida. Já era, filho. Já bateu a nave, mano. Tá tudo ali, ó. Separadinho. Tudo centralizadinho. Tudo bonitinho. Ah, eu quero jogar um jogo de luta. Vem aqui na pastinha de luta. Tá todos os jogos de luta do 64. Não tem jogo que eu nem sabia que existia aqui, mano. Mas tá aí. Mas tem, né? Ah, um jogo de FPS. Tá aqui, ó. Joguinhos de tiro. Estilo 007. Tá aqui também, né? Emoções fortes. Ah, categoria todos os Mario pra 64. Tá aqui também. Enfim, simulador, estratégia, snowboard, no gelo. Ah, um navinha na veia. Eu quero jogar um jogo de navinha do 64. Já tá tudo aqui. Então, você não perde tempo, né? Ah, colecionador. Você está vendendo cartão, mas dá pra baixar de graça? Sim, dá pra baixar de graça, né? Em tanto é que eu deixo o link, disponibilizo o link pra quem quiser baixar de graça. www.google.com.br Corre lá, porque eu também fiz esse trampo lá e foi sensacional. E é isso, né? A galera que se interessar, meu número tá na descrição. Vou pedir pra vocês me chamar somente se você realmente quiser. Porque tem muitas dúvidas aqui que eu já expliquei no vídeo. Às vezes o pessoal fica perguntando. Não assiste o vídeo até o final. Outros Everdrives. Exemplo, o ED Plus, ele roda mais coisa. Ele roda Mami, ele roda PC Engine, ele roda Master System, ele roda Game Gear, ele roda MSX. Essas bibliotecas não tem no meu Everdrive perfeito. Por quê? Porque eu já pesquisei e todas elas não rodam com perfeição. E tem alguns vídeos na internet que o pessoal mostra um joguinho ou outro rodando com perfeição no Everdrive ED Plus. Porém, os caras colocam o jogo que roda com perfeição. O FUN7 não vai rodar. Tem tanto atraso como lentidão ou como áudio distorcido e às vezes fica injogável. Se você for jogar um Mario do Nintendinho, rodar um Game Boy ou um Game Boy Color, vai funcionar perfeitamente. Tanto na versão do 64 ED Plus e também no Everdrive do Krix. No Everdrive do Krix funciona perfeitamente. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Galera que se interessar no Everdrive perfeito do colecionador edição do Nintendo 64. Meu número está na descrição e é nóis. Beleza? Meia quarto. O passado é agora. Esse controle aqui é meio game, mano. Sei não, hein? Rapaz, que controle doido é esse, velho? Deixa o like aí para esse controle aí, vai.